Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método, solo De você estar passando a tunagem do seu RC Bandito E também se você tiver o caminhão da Arena War, rapaziada É exatamente isso Galera, agora eu vou trazer atualizado com mais dicas aí Tá certo? Que a galera deixou pra gente nos comentários Já mandar um salve aí pro Poco Loco Tá bom? Não precisa da Hat Truck e não precisa restaurar no Bunker Tá certo galera? Vou mostrar nesse vídeo aqui Então eu já tenho o Bandito Moded Se você tiver vai fazer Você vai ter duas opções pra criar carro mod Pelo Bandito, que é esse daqui Eu postei ontem o vídeo de criar o Bandito Moded Tá certo? Tá aí no canal E se você tiver o caminhão da Arena Moded Você vai conseguir fazer também Tá bom galera? Se você tiver o caminhãozão da Arena Você vai conseguir fazer também Tá bom? Eu tenho os dois mod E vou pegar qualquer carro Qualquer um A minha restauração está em última localização Tá certo? Na real eu já nasci aqui dentro da Arena mesmo Tá bom? Então eu vou pegar qualquer carro Vou pegar esse carro aqui que não tem nada de mod Onde eu pegasse Raper Tá certo? Eu nasci aqui na Arena mesmo Tá bom galera? Tá em última localização Mas eu restaurei dentro da Arena Então tranquilão Precisa ter oficina Todo mundo já sabe Tá bom? Sair do veículo E aí é aquela parada lá Galera Vai entrar no carro Vai ter a opção de seta pra direita e esquerda Você vai apertar rapidão Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda E vai ficar fazendo E aí pode ser que você acesse o menu Igual eu acessei É só sair e entrar de novo Tá certo? Ou pode ser que você é expulso lá pra oficina E você vai tentando galera Entrou no carro Deu a opção de direita e esquerda Aí você aperta Direita e esquerda Rapidão Deu errado? Vai de novo Direita e esquerda Até que você vai ver que a imagem vai dar uma travada Tá bom? Você vai ver que a imagem vai dar uma travada E aí o seu carro vai mostrar entrando na oficina Mas você já tá dentro da oficina Tá certo? E é exatamente isso que tem que acontecer Agora galera Nesse momento aqui Entrei no carro Saí do veículo Entrei Direita e esquerda Direita e esquerda Olha lá Travou a imagem E mostrou eu entrando na oficina É isso que tem que acontecer Tá bom galera? Aí acontece um bug muito louco Mostra o carro entrando na oficina Mas você já está dentro da oficina Tá bom? Agora você vai ver que o carro quer andar ali Mas aí você aperta para sair do veículo Entra no veículo E se não aparecer seta para a esquerda Você entra no serviço titânico e sai Pra mim já apareceu Aperto seta para a esquerda Vai mostrar eu saindo Da oficina e indo para o depósito Porém não Só a imagem mesmo O carro ainda continua dentro da oficina Tá bom? Exatamente isso que tem que acontecer Olha lá Pronto Bugamos Tá bom? Então galera Esse método aqui está mais fácil Do que eu postei aí De carro para carro Tá certo? Então a gente vai usar o caminhão modded Tá bom? Ou se você não tem o caminhão modded Você usa o caminhão seu comum Tá bom? Para esmagar aquele carro que está ali A gente vai transformar aquele carro que está ali Em um carro modded Tá certo? Então vamos lá Vou dar uma seta para a direita O caminhão vai esmagar Esse carro aqui Ele vai travar o acesso E eu vou conseguir teleportar Para dentro do carro É exatamente isso que a gente tem que fazer Tem que teleportar Tá bom? Então a gente vai ter duas opções agora De pegar a tunagem Do... Ó Para você ver Está teleportando Está vendo galera? Cuidado para não cair no limbo aí Vamos ter duas opções Eu posso pegar a tunagem do caminhão E passar para o carro Ou posso pegar a tunagem Do bandido E passar para o carro Duas opções Tá bom? Ó Está teleportando Beleza Então a gente vai fazer aquele esquema do convite Que todo mundo já sabe Mas para quem não sabe Vamos lá Tá bom? Primeiro a gente vai arrumar um jeito de entrar no caminhão Tá bom? Olha lá Estou teleportando Para dentro do carro Vamos arrumar um jeito de entrar no caminhão Tá bom? Vamos ver se aqui Agora dá para... Olha lá Não foi Teleportou para dentro do carro Vamos entrar no caminhão Arruma um jeito aí Agora olha lá Entrou no caminhão Tá bom? Dá uma setinha para a direita Eu quero pegar a tunagem desse caminhão Meu mod Uma setinha para a direita Acessou a mecânica do caminhão Pronto É só sair Agora pode sair Sair do veículo E agora sim A gente vai fazer o esquema de ligar No serviço dos contatos lá A gente levanta o nosso celular Tá bom? Liga para o Gerald Para o Simon Para o Marty Qualquer um deles lá Tá bom galera? E a gente vai usar essa lista de serviços aqui Tá bom? Então vem aqui nos seus contatos Liga no Simon Liga no Marty Ou liga no Gerald Solicita um serviço Assim que chegar o serviço Vai mostrar ali na lista de contatos Beleza? Na lista de contatos aqui Tá bom? Quando chegar Clica uma vez no convite Deixa aberto Segura o Start Solta o Start Clica no convite Ouviu o barulhinho Apareceu o menu de pause Interliga aqui com o Map GT Online Sai do menu Clica para entrar no carro E seta para a esquerda rapidão Pronto galera Já pegou a tunagem Tem que ser rapidão Tá certo? Tem que ser rapidão Então Aqui ó Já pegou a tunagem Tá bom? Já pegou a tunagem Do caminhão Tá certo? Peguei Passei aquela tunagem Daquele meu caminhão mod Para esse carro aqui Tá? Esse método está bem mais tranquilo De fazer Tá bom galera? Bem mais tranquilo Eu me senti na obrigação De trazer Porque o outro lá Eu passei uma raiva Do inferno Tá certo? Caia muito no limbo Com aquele grit lá Enfim Mas dá para fazer também Funciona Tá bom? Então aqui ó galera Se você quiser manter O mod daquele carro ali É só você fazer uma tunagem nele Eu não quero Eu vou dar outro exemplo aqui Agora com um bandito Tá bom? Pode ver galera A tunagem do caminhão Está no carro É só entrar no carro agora E fazer qualquer modificação Para ele continuar mod Tá? Eu não quero Tá bom? Eu vou agora pegar A tunagem do bandito Tá bom galera? Então você tem Se você tiver o caminhão E o bandito Você tem duas opções De transformar um carro Em mod Você vai ter Dois modelos de mod Ó Eu tenho aqueles Com roda psicodélic No caminhão E tenho esse aqui Do bandito Com rodas big bar Então acessou o menu Do bandito Beleza Encosta perto do carro Levanta o celular Vai lá no serviço De contato Clica uma vez Fica um clique para acertar Segura start Solta start Clica no convite Apareceu o menu de pause Dá uma intercalada aqui Fecha o menu Y e seta para a esquerda Ou triângulo e seta para a esquerda Antes de ser puxado para o lobby Você entrou no carro E conseguiu dar seta para a esquerda Vai pegar a tunagem Do RC Bandito Tá bom galera? E pronto É isso que tem que fazer Tá bom? Olha aí que da hora Pegou com rodas big bar ali A cor modzera Topzera demais Tá bom? Então funciona para o Xbox Para PS4 Tranquilo Essa versão aqui Está bem mais fácil Tá certo? Eu achei mais tranquila A parte mais chata ali É como eu falei É daquele esquema de direita e esquerda Para fazer aparecer o carro Entrando na oficina Porém ele ainda Ele está na oficina Então é onde acontece tudo bug É onde a gente consegue trazer Essa solução Tem que aproveitar Porque a Rockstar Está em cima De carro mod Não sei porquê Em vez dela ficar em cima De outras coisas Tem tanta merda aí no GTA Mas não Ela fica em cima De algo que Não Não projetica o jogo E nada Somente coisas para Colecionadores como nós Tá bom? Olha aí galera A tunagem do bandito Já está no carro Se você quiser manter Essa tunagem desse carro Você tem que entrar ali E fazer alguma melhoria Muda lá O para-choque Muda alguma coisa Que não seja cor Nem roda Nem vidro Tá bom? Nem nada Que tire o mod do carro Beleza? Eu não vou mexer em nada Porque eu não quero deixar Esse carro com esse mod Beleza? Eu só vou pedir para vocês Arrebentar no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto É a33 O C reseекс B É tear É successes É É E aí